Chevrolet inova com o lançamento 100% digital do novo Tracker. Com este formato inédito, ela destaca o posicionamento do utilitário esportivo compacto, que tem DNA predominantemente urbano. Pioneira no segmento dos utilitários esportivos, a Chevrolet inova mais uma vez. A marca traz para o mercado brasileiro o novo Tracker. O primeiro é Silveiro Urbano compacto equipado com motor TurboFlex, transmissão automática e sistema de conectividade total. O novo Tracker caracteriza-se pelas mudanças visuais e de acabamento que deixam o modelo mais sofisticado. Além disso, o modelo passa a oferecer itens adicionais de segurança e comodidade, alguns deles incomuns na categoria. Destaque para o alerta de ponto cego, para a câmera de ré com alerta de movimentação traseira e para o sistema de partida de ignição por botão. Outra novidade é a adoção da direção elétrica progressiva e de uma nova calibragem para a suspensão, exclusiva para o mercado brasileiro. Ela é mais firme e ao mesmo tempo mais confortável para garantir um comportamento dinâmico referencial tanto no uso urbano como no rodoviário. O novo Tracker é ofertado em duas versões de acabamento, LT e LTZ. Sempre com motor TurboFlex de até 153 cv, transmissão automática de 6 marchas, sistemas Top Star, telemática OnStar, multimídia MyLink com Android Auto e A4K Play, entre outros itens de conforto e conveniência. A garantia do veículo é de 3 anos. O modelo da Chevrolet estreia como a mais nova referência tecnológica do segmento dos SUVs urbanos. O motor 1.4 TurboFlex com injeção direta de combustível entrega performance e alta eficiência energética. São até 153 cv de potência e 24,4 kgfm de torque, sendo 90% dessa força disponível a apenas 1.500 rpm. Esse novo conjunto mecânico deixou o Tracker mais ágil em retomadas de velocidades, ultrapassagens e acelerações. A arrancada de 0 a 100 km, por exemplo, agora são feita em 9,4 segundos, exatamente 2 segundos mais rápidos que o modelo anterior. A velocidade máxima agora é de 198 km por hora. O capô, faróis, grade, para-choque e os para-lamas posteriores foram completamente redesenhados para proporcionar uma aparência mais contemporânea ao SUV compacto da Chevrolet. Na parte de trás, as alterações ficam por conta das novas lanternas, com a opção de iluminação com LED e do para-choque reestilizado. O quadro de instrumentos passa a seguir o estilo dos modelos mais sofisticados da marca, o que inclui um complemento do computador de bordo que informa até a vida útil do óleo em percentual. O novo Tracker também está mais equipado e tecnológico. Destaque para seu sistema de conectividade total, único no segmento, que soma o multimídia MyLink com o Android Auto e Apple CarPlay, a tecnologia on-star. Por meio dela, pode-se comandar diversas funções do veículo por meio do smartphone, ter acesso a serviços de segurança e emergência.